Mais uma vez aqui estou, não vou negar Eu vou representar com todo o meu amor Tanto mundo por aí, demora alegria pro meu povo Não há nada que me faça mais feliz É tão encantador, meu samba assim, sem dor Mais uma vez aqui estou Não vou negar Eu vou representar com todo o meu amor Tanto mundo por aí, demora alegria pro meu povo Não há nada que me faça mais feliz É tão encantador, meu samba assim Volta a minha, com felicidade Paixão que me domina de verdade Essa continua, toda a felicidade Longe de você me dá saudade Volta a minha, com felicidade Paixão que me domina de verdade Essa continua, toda a felicidade Tanto mundo por aí, demora alegria pro meu povo Não há nada que me faça mais feliz É tão encantador, meu samba assim, sem dor Volta a minha, com felicidade Volta a minha, com felicidade Volta a minha, com felicidade Longe de você, com felicidade Volta a minha, 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 com felicidade